O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, volta hoje ao Banco dos Réus no Rio de Janeiro. Está começando agora o Júri Popular, onde ele é acusado de liderar facções dentro do presídio Bangu 1, no Rio de Janeiro, em 2002. A repórter Adriana Cardoso, ao vivo, tem outras informações sobre o julgamento. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Erika. O julgamento realmente já está começando e, como você disse, Fernandinho Beiramar é acusado de liderar um grupo criminoso que participou de uma rebelião na penitenciária de Bangu 1. Ele vai responder, está sendo julgado por homicídios qualificados. Ele responde pela morte de quatro presos de facções rivais. A primeira parte do julgamento aconteceu ontem e ele negou a participação no crime. Também são acusados de envolvimento nessa rebelião 22 presidiários e um agente penitenciário. Mas, como o processo foi desmembrado, apenas Fernandinho Beiramar está sendo julgado por enquanto. Dez testemunhas foram indicadas pelo Ministério Público pela defesa do réu. Entre elas está Celso Luiz Rodrigues, um traficante conhecido como Celso da Vila Vintém. Essa não é a primeira vez que Fernandinho Beiramar senta no Banco dos Réus no Rio de Janeiro, em 2013. Ele foi a júri popular por homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi condenado, na época, a 80 anos de prisão. Somadas a outras condenações que ele recebeu em outros estados, a sentença total dele é de 200 anos de prisão. Ele cumpre pena desde 2002. Érica. Obrigada, Adriana, pelas informações. E nós vamos falar mais sobre esse assunto com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, a gente viu aí que é um júri popular esse que Fernandinho Beiramar vai ser julgado, né? Como é composto um júri popular? O interessante, Érica, é que a Constituição Federal, essa competência do júri popular, ela decorre do que a própria Constituição Federal estabelece. Então, o júri, ele é formado por pessoas do povo. São cidadãos ali que moram naquela região em que, normalmente, o ilícito aconteceu. Eles é que são chamados para julgar aquele fato criminoso. Então, existe uma seleção que é feita de 25 jurados. Dentre esses 25 jurados, no dia da sessão de julgamento, devem estar presentes, pelo menos, no mínimo, 15 jurados. E, no final das contas, serão escolhidos sete. Então, os sete jurados são aqueles que irão formar o que a gente costuma chamar de conselho de sentença. Então, são essas sete pessoas do povo que vão integrar esse conselho de sentença e eles é que vão dar o veredicto final em relação à absolvição ou condenação do Fernandinho Beiramar. E o que acontece agora com o júri? Bom, o júri, ele é um procedimento extremamente formal, né? Nós temos vários, o próprio Código de Processo Penal estabelece todas as fases que devem ser rigorosamente cumpridas para que, ao final, se tenha efetivamente uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória. Então, depois que se tem a instalação, né? A escolha dos jurados, que se começa, que o juiz presidente, inclusive, declara aberta a sessão de julgamento, nós temos a fase, por exemplo, da leitura do relatório, né? Onde ele vai, ali, o juiz presidente, ele vai fazer uma leitura de tudo o que aconteceu até aquele presente momento. Vai ter a oportunidade, então, das testemunhas serem ouvidas, tanto as testemunhas da acusação quanto as testemunhas da defesa. E um fato interessante é que os jurados também podem formular perguntas para as testemunhas. Existe a possibilidade, inclusive, de serem feitas leituras de peças referentes ao processo. Tudo isso, Érica, é para que os jurados, eles tenham conhecimento do caso. Porque o primeiro momento, o primeiro contato dos jurados com esse caso será exatamente na sessão de julgamento. Então, passa-se a fase, inclusive, dos debates orais, a defesa, o promotor de justiça, que é quem faz a acusação, ele tem o momento dele para poder falar, logo depois a defesa, a defesa sempre fala por último, né? E, posteriormente, existe uma fase, que é a fase da votação mesmo, a fase em que os jurados se reúnem e eles vão dizer, de acordo com tudo que foi colocado no julgamento, se ele deve ser condenado ou absolvido. Gisele, rapidamente, ele já foi condenado há 200 anos, né? Acho que é uma dúvida de todo mundo. Muda alguma coisa no cumprimento da pena dele? Se ele for condenado nessa, ele vai ter mais uma pena, vai ser acrescida? Mas, muda alguma coisa no cumprimento? O total de pena, sem dúvida, ele é alterado, né? Se ele vier a ser condenado e aí, consequentemente, tiver uma imposição de uma pena privativa de liberdade, essa pena, ela é somada a todo aquele restante de pena que ele já foi condenado. No entanto, na prática, nós sabemos que a nossa Constituição, ela estabelece que o máximo que alguém, efetivamente, pode cumprir em termos de pena em regime integralmente fechado é 30 anos, né? Nós não temos a pena perpétua e o máximo, então, é 30 anos. No entanto, quando nós temos outras pessoas que acabam sendo condenadas por períodos superiores a 30 anos, essa pena total, ela acaba sendo levada em consideração para fins de cálculo de progressão de regime. O importante, de toda forma, é dizer que o Estado, independentemente dele já ter sido condenado há mais de 200 anos, o Estado é obrigado a levar essa pessoa que cometeu um ilícito penal a ser julgado. O Estado, ele é obrigado a... Esse julgamento, ele efetivamente tem que acontecer para que se tenha uma resposta efetiva em relação àquele ilícito que aconteceu. Uma resposta para a família, uma resposta para a sociedade, uma resposta, inclusive, para aquela pessoa que efetivamente praticou o ilícito criminal. Então, a partir do momento em que se decidir pela condenação ou absorção, se vier a ser condenado, essa pena será certamente totalizada a todas as demais que ele já foi condenado. Então, na prática, ele realmente só vai poder cumprir 30 anos de prisão. Mas, se houver necessidade de uma progressão de regime, se fosse a hipótese, né, esses benefícios todos previstos na lei de execução penal, levam em consideração o somatório da condenação. Tá ótimo, Gisele, foi bem esclarecedora. Eu só te peço um minutinho que a gente volta ainda nessa edição a falar das pautas de plenário e outros assuntos. Ok.